Pessoal, o Estados Unidos admitiu o Brasil no Global Entry, ou seja, vai facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos em voos de avião. Vamos entender esse assunto. Não ajuda muita coisa não, mas ajuda alguma coisa. Vamos entender o que isso significa. Essa notícia foi sugerida por Paulão Guedes, Max Marr e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, qual que é a história? Esse Global Entry é uma forma de agilizar o processo da imigração na chegada nos Estados Unidos. Ele não muda os requisitos que você precisa para viajar para lá. Então, aqui no Brasil, a gente continua precisando de visto. Tem que fazer o visto na embaixada, o visto tem uma validade, coisa e tal. Tudo continua do mesmo jeito a documentação necessária para você chegar nos Estados Unidos. Agora, mesmo estando tudo certo, tudo em ordem, coisa e tal, quando você chega nos Estados Unidos, lembra, isso é depois de um voo de várias horas, que você está cansado pra caramba, voou a noite toda, o dia todo, e chegou lá nos Estados Unidos, dependendo do aeroporto, vai ter uma fila enorme de gente para passar pela imigração. Aí é chato, é uma coisa que demora e sempre tem algum risco. Você sabe, mesmo que você esteja com a documentação toda em dia, tudo certinho, que você está indo passear mesmo e coisa e tal, corre o risco de você chegar lá e o cara da imigração implicar com a sua cara e querer te deportar. Isso é uma possibilidade, isso acontece, né? É raro, mas acontece. Então, é um problema, isso daí é chato, esse processo todo. Então, nos Estados Unidos, eles têm um programa, esse programa é chamado Global Entry, em que esse processo é facilitado, basicamente, a pessoa, ao invés de... Veja, a imigração é assim, você chega lá, mostra o passaporte, mostra o visto, coisa e tal, o cara faz umas perguntas, o que você veio fazer aqui, onde é que você vai ficar hospedado e não sei o que lá, e aí você responde, coisa e tal, e ele deixa passar. Então, assim, não é uma coisa também que demore muito tempo, mas como eu disse, como é muita gente chegando junto, às vezes tem uma fila enorme, chegou dois voos junto, fica uma fila monstruosa para passar na imigração, ser cansado, enfim. Qual que é a proposta do Global Entry? Você faz isso antes eletronicamente, principalmente o pessoal que viaja muito para os Estados Unidos, tem que passar o tempo todo na imigração, eles têm esse controle lá, tá? Eles vêm lá nos documentos que você vai o tempo todo para os Estados Unidos, vai e volta, vai e volta, e já nem enchem o seu saco, eles já vêm lá na documentação sua, no sistema deles lá e já deixam você passar. Mas, ainda assim, você tem que ficar na fila e coisa e tal, esse processo todo. O que eles fazem nesse caso? Eles pegam esse pessoal que viaja com muita frequência, esse pessoal que eles sabem que não tem risco de querer viver ilegal nos Estados Unidos e coisa e tal, e aí eles concedem esse Global Entry. Ou seja, essas exigências são feitas antes, você preenche um formulário, você explica por que você tem direito a esse Global Entry, eu não sei qual é o critério exatamente, tem uma página lá do consulado americano para você preencher, paga uma taxa de inscrição de 100 dólares e faz esse registro prévio. E aí, a partir daí, você estando registrado nesse Global Entry, você pode ir para os Estados Unidos e você tem aí um processo alternativo. ao invés de você passar pela imigração normalmente, ter que apresentar passaporte e coisa e tal, você tem um outro caminho que é muito mais rápido, porque justamente o pessoal que está no Global Entry não precisa nem conversar com o cara da alfândega. É uma otimização daquilo que eles já fazem atualmente. Como eu disse, o cara, quando você passa na imigração, se ele vê lá que você já esteve nos Estados Unidos não sei quantas vezes, todas as vezes você foi e voltou, então você nunca tentou emigrar para os Estados Unidos fingindo ser turista, então ele já deixa você passar e nem faz pergunta nem nada. Se você está chegando pela primeira vez, ele vai perguntar onde é que você vai ficar, qual hotel, esse tipo de coisa. A única diferença que eles estão fazendo agora, esse pessoal que passa mais rápido, tira dessa fila, vai para a fila mais ágil. E veja, só vale a pena mesmo se você viaja com alguma frequência, porque são 500 pratas, 540 pratas agora. 100 dólares, ou seja, não é baratinho, só vale a pena se você realmente for um visitante frequente de lá, senão melhor é pegar a fila mesmo e passar pela imigração, não tem problema. De qualquer forma, é uma coisa interessante para quem viaja para os Estados Unidos, pode ser uma coisa interessante para você, é bom que a gente tenha esse grau de liberdade, mesmo que seja um grau de liberdade mínimo. Eu, sinceramente, acho um absurdo completo esse tipo de coisa, do pessoal querer controlar você entrar num lugar ou não entrar num lugar. Caramba, eu não estou invadindo nada. Eu só vou ficar em lugares, eu não vou agredir ninguém, não vou usar violência contra ninguém. Estou chegando aqui no seu país, eu vou ficar em lugares que... Eu contratei o hotel, eu paguei voluntariamente. Enfim, eu acho um absurdo esse negócio de controle de fronteira, mas de toda forma, é uma boa notícia para nós brasileiros, a gente tem essa opção agora de entrar no Global Entry. Aí, só uma observação, a Dilma tentou fazer isso em 2015, não conseguiu, Bolsonaro conseguiu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.